Olá, hoje estamos fazendo uma saia infantil. Coloquei na máquina 80 pontos, máquina e frontura. Coloco a alavanca do zig ou o manípulo mais ou menos entre o 5, o 6 ou o 4, que ela esteja mais ou menos no meio, para que eu consiga dar a virada para fazer essa barra, o início da barra, corretamente. Estou trabalhando com um fio de linha 315, regulagem na barra 3, tanto máquina quanto frontura. Primeira carreira, ele pega formando um zigue-zague bem perfeito aqui. Se a formação não estiver correta, já arrumo nessa carreira antes de colocar o pente. Pesos Colocado o pente, aperto o primeiro parte e levo o primeiro PR. Duas carreiras, ele faz o início em tubular, desligo parte, baixo PR e pego a alavanca do manípulo. Manípulo, giro para a direita. Então, ele já se coloca as agulhas um pouquinho mais intercalada, mas ainda não ficou uma formação correta. Giro novamente o manípulo e acerto a alavanca de deslocamento mínimo, acerto ela mais próximo do pente. Quando eu percebo que as agulhas estão separadas o suficiente, tanto para um lado quanto para o outro, elas estão bem encaixadas, eu deixo a alavanca de deslocamento mínimo nessa posição. Seja mais próximo do pente, seja mais próximo do h. Porque isso aqui depende de máquina para máquina. Elas não podem ficar se chocando, elas precisam ficar bem dispostas. Então, observa na tua máquina qual a posição correta. aqui eu vou fazer 12 carreiras. E um passa-fita ou passa-cordonê. Como eu estou em, como eu estou com o selecionado dois por dois, eu vou fazer um furinho somente levando o ponto para o lado. A agulha volta para o trabalho. Essas são as duas primeiras, a parte da frente onde vai sair e entrar o passa-fita. Deixo dois grupinhos juntos. Tiro, transporto uma agulha. Deixo dois grupinhos juntos, transporto uma agulha. Somente na parte da máquina já é o suficiente. Da mesma forma, para o lado esquerdo. Dois grupinhos de agulhas juntas. Transporto a próxima. Dois grupinhos, transporto a próxima. Faço mais dez carreiras. transporto os pontos para a máquina. Transporto os pontos para a máquina. Forti-teis no cruz. Aposte-se-se. Atra a máquina de exigir. Porto-se-se. Busco-se. Porto-se-se. 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 Porto-se dotado. Porto-se-se. Porto-se-se. elevo a regulagem para 10 e troco a parte frontal do carro que agora eu vou trabalhar apenas com parte do carro da máquina se não tem frontura ou quer mudar esse modelo também poderia ser feito aqui barra dupla larga com um furinho uma carreira de furinho para passa-fita com o transportador grande eu vou fazer quatro aumentos internos levo a agulha para o lado deixo agulhas vagas ali que eu vou preencher com a laçada do lado quatro aumentos de um lado quatro aumentos do outro e aí 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 regulagem de trabalho sete vou fazer aumentos laterais de um ponto a cada seis carreiras é uma saia evazê então eu preciso que ela tenha aumentos laterais com o transportador de três ou de dois levo os pontos para o lado e acho a laçada preenchendo o furinho e aí a cada seis carreiras um ponto de cada lado e aí 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 Em 66 carreiras, coloco o carro no H, o carro em suspenso. Elevo uma agulha a cada cinco. Faço duas carreiras. Baixo essas agulhas manualmente para que o carro consiga pegá-las. Trago para cima a agulha lateral a ela, as duas do lado. Faço duas carreiras. Faço duas carreiras. Baixo as agulhas novamente e levo as laterais a ela. Baixo as agulhas e elevo a interna. Aqui eu tenho um zigue-zague. Então, qual agulha eu vou chamar a interna para fechar o zigue-zague? Aqui eu tenho um zigue-zague. Só corrijo a posição das agulhas que precisam ser baixadas porque o carro não pode pegá-las agora de novo. Faço duas carreiras e tiro do suspenso. Terminei o zigue-zague e começo a fazer um desenho interno a esse, um desenho também com transportador. Aqui eu vou fazer um desenho a cada nove. Então, furei uma, transportei uma, conto nove agulhas, transporto a próxima. Nove agulhas, transporto a próxima. Aqui pode ser qualquer desenho, é só para deixar uma diferença, um desenho furadinho. Mas poderia ser um jacarzinho, um jacar pequeno ou um autorrelevo diferente ou listinhas. O que for só para fazer uma barra mimosa nessa saia. Durante esses pontos em suspenso que eu trazia manualmente, baixava manualmente, eu não fiz os aumentos na lateral. Porque, com o ponto em suspenso ali, dificulta o trabalho de aumento. Mas, como ele é pequeno, não vai interferir muito no resultado final. Só conto, agora, o próximo aumento vai ser em múltiplo de seis. Eu estou em setenta e seis, então, em setenta e oito faço o aumento novamente normal. Essa saia vai ser usada no lado avesso. Outros modelos podem ser feitos no lado direito também. Esse mesmo modelo com furadinho aqui com no cos, também no lado direito. Mas, esse daqui vai ser no avesso. Por isso, eu optei por fazer esse em autorrelevo aqui. Porque o autorrelevo no lado direito, ele não aparece muito. Esse daqui, pelo menos, não deu destaque. Então, ele vai ser usado no avesso mesmo. E a malha, estando perfeita, não tem motivo. Pode ser em qualquer dos dois lados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um trabalho que exige peso por causa das agulhas elevadas. Então, novamente, seleciono manualmente uma agulha para cima a cada cinco. Quero fazer, de repente, um zigue-zague maior, aumento. Só que sempre precisam ser ímpares as agulhas embaixo. Sete, nove, três, cinco. Porque ele vai fechando e termina em uma agulha de novo. Baixo as agulhas e faço o mesmo procedimento que foi feito anterior. Elevo a do lado. Isso aí, fechando. Vamos lá. 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 Vamos lá.